Eu te casai Eu te casai Alimento puro do animal irracional Um bom prato na Bahia, Fataleza e Ceará Frodizia com São Paulo, mão de viúva no Pará Eu te casai 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 Se você não sabe, preste muita atenção Quanto mais estica, mais parece instalação Matar fome de menino deixa o ouro em corração Eu te casai 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 Alimento puro do animal irracional Um bom prato na Bahia, fataleza e ceará Frodizia com São Paulo, mão de viúva no Pará Se você não sabe, preste muita atenção Quanto mais estica, mais parece instalação Mata fome de menino, deixa o homem com razão Eu estica sói, eu estica sói, eu estica sói Cuidado meu companheiro Zemané Esse bote tá danado, vai pegar sua mulher Eu estica sói, eu estica sói, eu estica sói Eu estica sói, eu estica sói, eu estica sói Eu estica sói, eu estica sói, eu estica sói Eu estica sói, eu estica sói, eu estica sói